O Twitter acaba de lançar a maior alteração de sempre, desde o seu lançamento. Esta alteração chama-se Moments e está disponível através da aplicação mobile do Twitter, mas para já só para quem está nos Estados Unidos e por isso é que estou a mostrar neste momento um enxerto de Moments, uma versão de Moments na plataforma web. É mesmo muito revolucionário, vem no momento certo e tira partido daquilo que o Twitter já tem. Portanto, este novo botão vai aparecer na parte inferior da aplicação que se chama Moments e que permite acompanhar notícias, desportos, programas de TV e outros eventos selecionados. Portanto, o que aparece nos Moments é sempre selecionado pela equipa do Twitter. Portanto, para já disponível para as grandes marcas. Que, aliás, há imagem doquilo que acontece com o Snapchat. Para quem utiliza o Snapchat, se não utiliza, deveria instalar a aplicação. E se entrar no Snapchat e for ver a parte do lado direito do Snapchat, portanto, se fizer swipe com o próprio dedo, vai ver que há uma secção que diz histórias. E no Histórias tem o Discover, tem o Direto e atualizações recentes que são dos seus amigos no Snapchat. E, portanto, no Discover tem também grandes marcas e estes materiais são selecionados também pelo próprio Snapchat. Portanto, podemos dizer que é algo próximo daquilo que acontece já no Snapchat. Quando clica no Moment, proporciona uma experiência em ecrã inteiro. Portanto, consegue ver em fullscreen vídeos, Vines, GIFs, Tweets, numa única vista. Portanto, eu aqui vou mostrar. Portanto, temos aqui um Vine que está a reproduzir automaticamente. O Vine é um vídeo de 6 segundos que reproduz automaticamente. É do Twitter. Aqui temos um outro recurso. Temos aqui, por exemplo, se eu clicar num destes tweets, eu vejo aqui a informação em ecrã inteiro. Portanto, é um tweet que está aqui incorporado. É um exemplo de um tweet. Se eu clicar aqui, tenho um exemplo de um vídeo. Vou fechar. E, portanto, eu posso fazer scroll. Todo tweet. Portanto, basta passar o rato por cima e ele reproduz automaticamente. É muito interessante este conceito porque, na verdade, não me obriga a seguir uma conta do Twitter em particular para eu ver um determinado momento e, depois de ver este momento, desaparece automaticamente, portanto, os conteúdos. Portanto, eu consumo estes conteúdos e eles depois desaparecem do meu feed do Twitter. Cá em cima posso copiar o link do momento ou incorporar no meu site, o que é algo interessante. Posso também partilhar no Twitter ou em outras redes sociais. Portanto, é muito interessante esta nova função. Fiquem atentos. Atualizem a vossa aplicação do Twitter para quando estiver disponível para o vosso país, se bem que para já está apenas nos Estados Unidos. Mas é, sem dúvida, uma grande revolução aqui dentro do Twitter para podermos acompanhar momentos ou podermos acompanhar histórias de um determinado evento, de um determinado momento, juntando conteúdos, peças de várias contas do Twitter. Deixem a vossa opinião. O que é que acham desta nova funcionalidade? Acham que vai fazer com que o Twitter ganhe mais força nas redes sociais, conseguindo conquistar mais terreno nesta guerra das redes sociais?